Olá, queridos amigos, acompanhe agora o News for Life, meu resumo de notícias de hoje, 1º de setembro de 2020. A luz no fim do túnel que tanto se espera para o combate ao coronavírus. Três vacinas estão agora em testes de fase 3 nos Estados Unidos e o Reino Unido acaba de anunciar que sua candidata à vacina está em andamento. Pode parecer que está demorando um pouco, mas os especialistas alertam que o processo longo é necessário. Vários incidentes, incluindo um desastre como a vacina contra a poliomielite em 1955, mostram por que apressar um processo desse não é apenas perigoso, mas gera desconfiança do público nas vacinas. Enquanto isso, o subcomitê de coronavírus da Câmara publicou oito semanas de relatórios estaduais sobre o vírus da Força-Tarefa da Casa Branca. Eles revelam que, enquanto o presidente Trump pintava um quadro otimista da luta contra a pandemia em julho e agosto, as informações que recebia eram cada vez mais terríveis. Os efeitos da pandemia nos aluguéis na Flórida. O governador Ron DeSantis estendeu uma moratória sobre despejos e execuções hipotecárias por mais um mês, até 1º de outubro. Em todo o sul da Flórida, os inquilinos estão lutando para pagar o aluguel devido à perda de renda durante a pandemia. Embora a moratória do Estado tenha sido estendida por mais um mês, as regras mudaram. Elas suspenderam a ação final de exigir que os locatários desocupem suas unidades, mas permitem, ao mesmo tempo, que os proprietários possam iniciar o processo de despejo, que ao todo pode demorar mais de um mês. Em breve, sua encomenda pode chegar voando em sua casa. É que a Amazon está a um passo de sua meta de entrega por drones. A empresa recebeu um certificado de transportador aérea da Federal Aviation Administration que as empresas precisam para começar a usar drones para entregas. A Amazon disse que usaria a aprovação para começar a testar as entregas. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, tem anunciado planos para entrega por drones desde 2013. E a primeira entrega desse tipo aconteceu em 2016, no Reino Unido. Mas o processo tem demorado desde então. Afinal, a Federal Aviation Administration ainda está desenvolvendo regulamentações para o uso generalizado de drones. Pois é, em última análise, a empresa deseja obter entregas por drones em 30 minutos, algo que está definitivamente na moda em meio à nova economia pandêmica. Relações conturbadas Um apresentador de TV australiano da emissora estatal da China foi detido em Pequim, marcando um novo conflito na relação cada vez pior entre os dois países. Shen Li, o âncora detido, trabalhava para o braço internacional da CCTV, um dos veículos de propaganda chineses mais importantes. China e Austrália estão em desacordo desde que Canberra, meses atrás, pediu uma investigação sobre a pandemia do coronavírus. Os dois países impuseram restrições comerciais um ao outro, incluindo uma nova investigação chinesa sobre as importações de vinho australiano. Essa situação levou alguns à mídia australiana a especularem que a detenção de Shen poderia ser política. Adele cria polêmica racial nas redes sociais. Na foto, você pode ver a cantora inglesa de 32 anos usando o tradicional penteado africano Bantu Knots, enquanto veste um top de biquíni com bandeira jamaicana, grandes joias de ouro, penas amarelas e leggings em preto e branco. Feliz com o que seria o carnaval de Northern Hill, minha amada Londres. Ela colocou como legenda na imagem, referindo-se ao carnaval que normalmente ocorre nesta época como uma forma de celebrar a cultura caribenha e a diversidade cultural. A postagem ganhou muita atenção, recebendo mais de 4 milhões de curtidas. As reações variam do apoio de celebridades a acusações de apropriação cultural e racial. Pois é, todo cuidado é pouco, né gente, com o que se posta nas redes sociais hoje. Porque pode ser mal interpretado, mesmo que seja alguém tão famoso mundialmente como a cantora e compositora inglesa Adele. Ela que emagreceu muitos e muitos quilos, anda querendo aproveitar a boa forma, mostrando para o mundo sua felicidade por estar magra. Mas dessa vez, Adele acabou criando uma grande polêmica, principalmente neste momento quando as questões raciais andam bastante inflamadas. No entanto, particularmente, acho que ela fez isso para homenagear a cultura afro com a melhor das intenções, mostrando o lado descontraído dos costumes e roupas africanos sem pensar em ferir as tradições. Talvez o momento não tenha sido oportuno e ela acabou ferindo suscetibilidades com sua intenção. E o News for Live fica por aqui, hoje com notícias da CNN americana e Reuters. Obrigada pela companhia e hoje, não se esqueça, às quatro da tarde, não perca a minha live com a brasileira Leia Heisen, uma das principais representantes da For Live, uma marca que tem feito a diferença na qualidade de vida das pessoas. Até mais tarde. Tchau.